Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é o vídeo aula, a continuação do vídeo aula da saída de praia que nós estamos montando, olha só, hoje nós vamos montar na verdade, né? Eu já tenho a primeira parte, já está aí no canal que eu ensino o passo a passo desse motivo aqui maior e do menor. Lá eu digo a quantidade de motivos maior e menor, tá bom? Aí vocês que não assistiram ainda, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês verem, olha só, eu coloquei dessa forma pra você ter noção mais ou menos de como vai ser montado, tá bom? Olha só, aí tem a alça aqui, olha, vai quatro em cada alça, dois pequenos que vai ficar assim de lado, esses também aqui na lateral vai um, ó, vai um só vai ser emendado nos quatro, olha só, vai ser emendado dois, aqui, ó, emendo dois, emendo dois aqui, vai dois aqui, tanto, a mesma coisa embaixo, ó, emenda dois, aí vai ficar assim, olha só. Vai ficar assim também de lado, ó, emendado na parte de costa e da frente. Aí tem aqui, ó, a parte de costa e da frente. Aí eu coloquei assim só pra vocês verem mais ou menos como vai ficar, tá bom? Aqui ainda vai o acabamento, nós vamos fazer na gola, tá? Aí, assim, eu vou ensinar vocês como fazer, que a gente começa de baixo pra cima, tá? Aí eu vou ensinar vocês a montar essas partes aqui, de frente e costa. Vou iniciar a segunda carreira, tá bom? De frente e costa. Aí, aí nós vamos fazer, né? Vocês vão fazer aí a terceira carreira, que vai ser a mesma coisa da segunda carreira. Aí, a quarta também, quando eu for fazer a quinta carreira, eu vou ensinar vocês a fazer a alça, que vai ser a igual. Aí nós vamos fazer a alça e já emendar a alça e fazer a quinta carreira, tá bom? Eu estou explicando pra vocês mais ou menos pra não ter confusão, certo? Então, vamos começar com o passo a passo e montar a saída de praia? Então, gente, pra começar, nós vamos precisar, né, de trinta e seis motivos desse maior. No primeiro, primeira parte do vídeo, eu explico pra vocês que precisamos de trinta e seis motivos do maior e vinte e oito do menor. Então, os meus já estão todos prontos. A agulha é um e setenta e cinco. Cola pano, vocês podem usar o que vocês têm costume, eu gosto bastante da cola pano. Tesoura pra cortar. E nós vamos usar a mesma linha, linha Anne, que nós fizemos os motivos, tá bom? Ah, se vocês quiserem mudar, brincar um pouquinho, se quiserem montar a saída de praia em outra cor, vocês podem fazer aí da cor que vocês quiserem, tá? Eu vou fazer ela toda na cor branca. Então, eu vou usar a linha Anne, a mesma que eu fiz os motivos. Então, eu vou me ajeitar aqui pra gente começar a montar a saída de praia. Então, pra começar, nós vamos pegar um motivo maior e dois menores, tá bom? E vai ficar assim, olha só, gente. Mostro pra vocês mais uma vez. Fica de três em três, olha. Quanto na parte de baixo quanto na parte de cima. Esse daqui vai, depois vai ser emendado na parte de trás, vai ficar assim, olha. A mesma coisa que vai aqui, desse lado. Aí, nós vamos agora começar aqui, ó. Vocês já sabem que é a parte de baixo, tá assim, não, que nós vamos começar a montar. Então, nós vamos pegar aqui a linha. Vou iniciar o ponto assim, ó. Pego a agulha. Venho, pego o maior. Em qualquer intervalo aqui, dessas golinhas aqui, ó, de correntinhas, eu vou iniciar. Venho, faço o primeiro ponto. E vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Venho, seguro essa última corrente. E vou fazer mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Feito as cinco correntinhas, eu vou vir aqui, ó. Na correntinha que eu segurei, dentro da correntinha, vou fazer um ponto baixo. Aí, fica assim, olha só. Faço três correntes. Uma, duas, três. Venho no próximo intervalinho de... Na argolinha, na próxima argolinha de correntinhas e faço um ponto baixo. Aí, fica assim, olha só. Agora, eu vou começar a montar nesse motivo aqui, olha. Eu venho, faço três correntes. Agora, vai mudar um pouco. Toda vez que eu for montar, emendar na parte menor, muda um pouquinho. Aqui, eu fiz três correntes, depois fiz cinco. Pra fazer esse ponto aqui, olha. Aqui, não. Aqui, pra emendar no menor, eu faço três correntes. Faço mais duas, tá bom? Ou seja, fica cinco correntinhas. Aí, eu pego o menor. Prestar atenção pra não pegar lá da avesso, tá? Fica feio. Aí, você vai pegar a parte da frente, assim, ó. Aqui, a frente, você pega em qualquer argolinha, aqui, ó, pra iniciar, né? E faz um ponto baixo. Aí, fica assim, olha só. Agora, vamos fazer duas correntes. Uma, duas. Pra ficar um ponto parecido com esse aqui, o que nós vamos fazer? Vou contar aqui, uma, duas. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Olha. Ficou assim, tá vendo? Tá vendo? Aí, eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. E na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Aí, eu fechei já essa parte aqui. Vou iniciar outro, vou emendar mais uma. E cada motivo, a gente vai emendar dois. Aí, nós vamos fazer uns pontos, que é esse aqui. Vamos fazer três pontos aqui. E vamos emendar dois, né? Aqui, tá bom? Se você emendar três vezes, ou uma, vai dar errado, tá? Então, peça bem atenção, que sempre vamos emendar dois, em cada motivo, assim. Vamos emendar dois. Aqui, nós vamos emendar dois. Pra ficar espaço pra emendar as outras partes. Quanto da parte de cima, quanto aqui que tá do lado, tá? Agora, eu vou fazer, vou emendar a segunda argolinha, ó. Vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Faço mais duas. Uma, duas. Aí, tomar cuidado pra não torcer, ó. Aqui, a parte da frente. Observe se tá tudo certo aqui. Vem no próximo, tá, ó. No próximo, na próxima argolinha, e faz um ponto baixo. Emenda com um ponto baixo. Aí, eu vou fazer a mesma coisa, olha. Vai fazer duas correntes. Uma, duas. Aí, conta. Uma, duas. Na terceira correntinha, você vai fazer um ponto baixo. Olha só. Faz três correntes. E vem na próxima argolinha, emenda com um ponto baixo. Parece complicado, gente, mas você vai fazendo. Quando você fizer a primeira parte, vocês vão ver que não é complicado assim. Agora, vamos fazer... Tem esse primeiro que a gente fez? Vamos fazer os três, pra depois emendar esse, tá? Vou fazer aqui, ó. Agora, vamos fazer igual a esse aqui. Nós vamos fazer três correntes. Uma, duas, três. Seguro. Faço mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui na correntinha que eu segurei, que é na terceira. E faço um ponto baixo. Faço três correntes. Uma, duas, três. Vem na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Vou fazer mais... Olha, você vê, ó. Ficou um. Vou fazer mais dois. Um, dois, três. Faço mais cinco, ó. Seguro. Faço mais cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó. Na correntinha que eu segurei e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três. E na próxima argolinha faço um ponto baixo. Já fiz dois, olha só. Fiz dois, vou fazer mais um. Um, dois, três. Agora, eu vou fazer cinco correntes. Três, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui na correntinha que eu segurei e faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Olha só. Ficou três pontos, os pontinhos assim. Aí, eu fiz os três, agora eu vou emendar dois, como eu fiz aqui, olha só. Vou fazer a mesma repetição. Vou fazer três correntes. Uma, duas, três. Vou fazer mais dois. Vai ficar cinco correntes. Uma, duas. Fico as correntinhas, venho aqui, ó, na argolinha e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer os pontos parecidos com esse aqui, ó. Vamos fazer o quê? Vou fazer duas correntes. E venho e conto um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Faço três correntes. Venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Olha, eu me dei um, vou emendar mais um. Fazendo três correntes. Mais duas. Observando pra não ficar torcido. Eu venho na próxima argolinha e faço, olha só, um ponto baixo. Vejo que tá tudo certinho. Vou fazer duas correntes. Aí, eu conto um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Já emendei os dois, olha. Aí, eu vou fechar um, dois, três correntes. Na próxima argolinha, eu faço um ponto baixo. Olha só. Emendamos os dois. Aí, nós vamos fazer esse, esses mesmos pontos, esses mesmos pontos que a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos fazer aqui por toda a argola. Fazendo a mesma repetição. Vou fazer mais um pra vocês verem como é que, aí vocês vão fazer aí o resto. Olha só. Mais uma, duas, três. Segura a terceira corrente. Faz mais cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem na correntinha que você segurou, olha, e faz um ponto baixo. Olha só. Três correntes. Uma, duas, três. E na próxima argola, faz um ponto baixo. Vou fazer a mesma repetição por toda, cada argolinha, tá bom? Ó, três correntes. Segura. Cinco, mais cinco correntes. Duas, três, quatro, cinco. Vem aqui e faz um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. E na próxima argola, faz um ponto baixo. Vou fazer aqui por cada argolinha, tá bom? Aí, eu volto pra vocês e mostro pra vocês como é que a gente vai arrematar. Fazendo a mesma repetição que a gente fez aqui, tá vendo? Vou fazer aqui por cada argolinha e já volto com vocês. Pronto, gente. Aqui, ó, como é que ficou. Essa é a parte que vai ficar pra baixo, tá? Aí, vai ficar assim, não vou amendar. Aqui no lado. E aqui, vai ser emendado na parte, conforme eu for emendando a parte de cima, tá bom? Aí, eu deixei pra fazer o último com vocês. Eu fiz aqui o ponto baixo na última argolinha. Aí, eu vou fazer, né, as três correntes. Uma, duas, três. Aí, eu faço mais cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na correntinha aqui que eu segurei e faço um ponto baixo. Faço três correntes. Aí, aqui, ó, eu vou fechar aqui nesse primeiro ponto aqui, onde a gente iniciou, tá vendo? Faço aqui. Puxo um ponto baixíssimo. Ó. Eu faço duas correntinhas pra formar o nozinho. Aí, aqui, a gente já pode cortar. Aí, depois você já faz, esconde o fio, tá? E passa a cola pano, tá bom? Aqui, eu corto aqui mesmo e passa, dá um pingo de cola pano aqui. Uma, cuidado pra não passar muita cola, porque a peça vai ficar dura, tá? Aí, não dá pra pessoa usar, né? Só ficar sentindo a cola dura no acabamento, aí fica ruim. Aí, depois você vai, é, fazer o acabamento aí de acordo com o que vocês acham melhor, tá bom? Aí, agora, nós vamos pegar Outro motivo aqui. Pegar o fio novamente. Fazer o mesmo ponto de início que a gente fez no outro. Eu vou pegar aqui em qualquer galinha. Aqui, se você quiser, diretamente emendando aqui, nós vamos emendar aqui agora, tá vendo? Sempre nós vamos tá emendando um no meio assim. É, não pode pular, tipo, emendar aqui e deixar esse, não. É, emendar nesse, depois nós vamos emendar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou fazer alguns, uns dois desses que ia ficar pra baixo, pra dar um adjuntamento. E nós vamos emendar aqui, ó. Fazer a mesma coisa. Uma, duas, três correntes. Mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo, pra uma correntinha que eu segurei. Tá vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, tá dentro de seis. E eu continuo aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Na próxima argola, faço um ponto baixo. Aqui eu já vou emendar. Nesse aqui, tá vendo? Eu acabei fazendo esses dois aqui porque, de qualquer forma, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. A gente fez nesse. Aí eu só adiantei fazendo dois. Mas depois que a gente terminar de fazer essa carreira aqui, nós vamos fazer a continuação aqui. Igual a gente fez nesse aqui. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vocês viram que muda um pouco pra emendar no pequeno, né? Aqui, muda um pouquinho também pra emendar aqui que já tá pronto, tá vendo? Como aqui já tem o ponto feito, eu vou fazer só três correntes. Uma, duas, três. Aí, venho aqui e pego, olha. Venho dentro desse ponto e faço um ponto baixo. Aí, eu faço as três correntes. Venho na próxima argola aqui, ó, e faço um ponto baixo. Aí, a gente emendou, tá vendo? Olha só. Agora, nós vamos emendar aqui nesses dois. Igual a gente fez aqui, ó. Fazendo três correntes. Uma, duas, três. Faço mais duas. Venho, pego aqui o motivo menor. Olha só, gente. Observar pra não pular a gola, tá vendo? Aqui tá emendado, eu venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Venho, faço duas correntes. Ponto um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Faço três correntes. Venho na próxima argolinha e faço um ponto baixo. A gente emendou um e eu vou emendar mais um, tá bom? Aqui a gente emendou dois, tá vendo? Como eu falei pra vocês, a gente sempre vai emendar dois. Aí, eu emendei um, vou emendar o segundo. Fazendo a mesma repetição. Um, dois, três correntes. Faço mais duas. E aí, eu venho aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Ponto um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho na próxima argola e faço um ponto baixo. Emendei aqui os dois, olha só. Aí, agora, o que nós vamos fazer? Fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, tá vendo? A gente fez três pontos, esses pontos aqui, tá vendo? Aqui também nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Vocês lembram aí que a gente faz, é... Inicia com outra quantidade de correntes, que é três correntes mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo. Na correntinha que a gente segura. Três correntes. No próximo intervalo aqui da argola, faço um ponto baixo. Fiz um. Eu vou fazer mais dois, que é pra ficar igual aqui, olha. A mesma repetição que a gente fez aqui. E já volto com vocês, tá bom? Eu fiz um, aí eu vou fazer mais dois. Só vocês observarem aqui e fazer igual, certo? Prontinho aqui, já fiz os três, olha. Como eu falei pra vocês, a mesma coisa que a gente fez aqui. Agora nós vamos o quê? Pegar mais um motivo menor e emendar aqui deste lado. Vou fazer aqui. E emendamos sempre a mesma coisa que a gente fez aqui, olha. Eu vou fazer três correntes. Um, dois, três. Faço mais duas. Ou seja, fazemos cinco correntes. Venho, pego o motivo menor e faço um ponto baixo na argolinha aqui. Faço duas correntes. Venho aqui, ó. Um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Faço três correntes. Venho aqui na próxima argolinha. E faço um ponto baixo. Emendei um, vou emendar o segundo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui na próxima argola e faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Conto um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três. E na próxima argola aqui, faço um ponto baixo. Olha só. Igual assim, olha. Aí, agora, nós vamos fazer os pontos aqui, olha. Toda a argola, as argolas. Cada argolinha, eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Fazendo um, dois, três correntes. Seguro aqui a última corrente e faço mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo. Faço três correntes. Venho na próxima aqui e faço um ponto baixo. Aí, eu vou fazer aqui por toda essa repetição até chegar aqui, bem no início aqui, tá bom? Vou terminar de fazer aqui a minha carreira e já volto com vocês. Prontinho, gente. Já fiz aqui toda a carreirinha. Já arrematei o fio, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui. Aí, a gente vai sempre arrematar da mesma forma, tá bom? Então, agora, nós vamos para o terceiro motivo. Já pegando aqui a linha. Fazendo o ponto de início. Venho aqui. Fiz o primeiro pontinho. Aqui, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Nós vamos emendar aqui, ó. Como a parte, essa parte aqui também, nós vamos fazer aqui, né? Eu gosto de já adiantando, fazendo dois, tá? Depois, emendar aqui. Se vocês quiserem já emendar aqui, aí vocês podem também. Vou já fazer todos os pontos, depois emendar aqui. Eu só faço dois, pra já emendar. Fazendo uma, duas, três correntes. Segura a última correntinha aqui e faço mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem na correntinha que eu segurei e faço um ponto baixo. Faço três correntes. Vem na próxima argola e faço um ponto baixo. Fiz um, vou fazer só mais um, dois, três correntes. Seguro, faço cinco correntes, mais cinco correntes. Três, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui e faço um ponto baixo. Faço três correntes. E na próxima argolinha faço um ponto baixo. Eu fiz os dois, eu venho aqui. Vou emendar aqui agora, olha só. Vou fazer três correntes. Aí, vocês guardem aí na cabeça. Quando a gente vai emendar onde o ponto já está pronto, olha só. A gente faz três correntes apenas. Aí, vem aqui, ó. Dentro do ponto. E faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, eu faço três correntes. Aí, volto pra cá na próxima argola e faço um ponto baixo. Aí, eu emendei, olha só. Agora, eu vou emendar os dois aqui, sempre da mesma forma que a gente emenda. A gente já emendou aqui, olha só. Sempre da mesma forma. Faço três correntes. Mais dois, ou seja, cinco correntes, né? Cinco correntes. Aí, eu pego o motivo menor. Eu observo. Aqui tá emendado, eu venho aqui no próximo. E faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Aí, eu conto um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Faço três correntes. E no próximo, faço um ponto baixo. Aí, eu vou emendar mais um, ó. A gente sempre emenda dois. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Olha só. Venho aqui no próximo. Faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Conto um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Três correntes. Venho aqui. Faço um ponto baixo. Olha só, né? Ficou. Agora, eu vou fazer esses três pontos aqui. Olha só. A mesma coisa eu vou fazer aqui. Eu não vou explicar novamente, que eu já expliquei pra vocês aqui e aqui. Então, é só vocês fazerem a repetição. Observar aqui, ó. E fazer igual, tá? Eu vou fazer meus três pontos aqui. A mesma coisa que eu fiz nesses, né? E já volto com vocês. Pra gente montar nosso último motivinho desse... Desse... Na parte da frente. Pronto, gente. Aqui, ó. Já fiz os três pontos. Olha só. Agora, eu vou vim com o motivo e me dar dois igual a gente tá fazendo aqui, ó. Vou me dar os dois. Eu vou fazer um pra vocês verem. Novamente. A gente faz cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. Aí, eu venho e pego o motivo. Lembrando, essa parte para cima. Lado certo, pra cima aqui, ó. Vem e faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Falto um, dois. Na terceira correntinha. Venho e faço um ponto baixo. Faço três correntes. Venho aqui, na próxima argola e faço um ponto baixo. Aí, eu vou emendar mais uma vez, né? Que são duas vezes que a gente emenda. Vou emendar aqui. E vou continuar fazendo aqui, ó. Chegar aqui, eu finalizo com um ponto baixíssimo. Finalizo com um ponto baixíssimo aqui no primeiro pontinho. Tá? E corto o fio, tá bom? Aí, eu vou fazer aqui, terminar de fazer aqui e já volto com vocês, tá bom? E a parte da frente, na primeira carreira, a gente já fez. Aí, nós vamos fazer a parte de baixo, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês que é a mesma repetição, ó. Você emenda dois. Aí, continua fazendo, igual a gente fez aqui, ó. Tá vendo? Já emendei um, né? Já emendamos um. Aí, você emenda o segundo. Vem aqui e continua fazendo os mesmos pontos que eu falei pra vocês. Que é, olha, que é fazendo esse ponto. Você faz três correntinhas. Depois, mais cinco correntes. Vem e faz um ponto baixo dentro da correntinha. Da terceira correntinha, né? Vai e faz três correntes. Vem na próxima argolinha e faz um ponto baixo. É desse jeito que a gente faz esse ponto aqui. Então, você vai emendar aqui. Vem e faz a continuação. E finaliza aqui, tá bom? Vou terminar de fazer os meus aqui e já volto com vocês. Pronto, olha só. Eu terminei aqui, ó. Emendei os dois e fiz a continuação. E arrematei o fio aqui, ó. Então, a primeira carreira da parte da frente já está pronta. O que nós vamos fazer agora? Eu vou emendar a parte de baixo. A primeira carreira da parte de baixo. Então, vamos pegar assim, ó. Vamos virar. Esse é o lado avesso. Nós vamos agora emendar esses aqui, ó. Vamos emendar essa parte aqui, ó. Vamos pegar mais dois motivos. Vai ser assim. Aqui na lateral, a gente não vai usar mais motivo menor. Porque, vocês lembram, no início eu falei que aqui ia ficar assim dobradinho, né? Porque aqui vai ser emendado nele também. Olha só. Aqui também vai ser assim, ó. Ficar desse jeito. Então, vamos começar. Pegando aqui. Mesma coisa. Ponto de início. Vou pegar aqui. Fiz o meu primeiro ponto, né? Que vale como um ponto baixo. Eu vou fazer os dois primeiros. Aqui, vamos emendar, tá bom? Igual a gente fez aqui no meio. A lateral também vai ser emendada. Eu vou fazer esses dois primeiros aqui. Pra adiantar. Fazendo três correntes. Seguro. E faço mais cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Fiz as cinco correntinhas. Venho aqui e faço um ponto baixo. Faço três correntes. Vem aqui. Na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Fiz um. Vou fazer mais um. Um. Dois. Três. Correntes. Seguro. Faço mais cinco. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Venho aqui. E faço um ponto baixo. Faço três correntes. Vem na próxima argola e faço um ponto baixo. Olha só. Agora. Eu vou emendar aqui, olha. Vai emendar aqui, como eu já expliquei pra vocês, que já tá feito o ponto, né? A gente vai fazer só três correntes. E vem aqui, direto. E emenda com um ponto baixo dentro do ponto. Olha só. Faço três correntes. Vem na próxima argola e faço um ponto baixo. Agora nós vamos fazer o que? Vamos fazer... Vamos emendar aqui, ó. Tá? Dessa forma. Eu vou pegar... Nós vamos preencher aqui, ó. Esses dois quadrinhos aqui, ó. Esses dois espacinhos de correntinha. Tá bom? Então, observa bem pra não pular nenhum. Porque vai dar errado. Então, eu venho aqui, faço cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Pego, ó. Essa é a parte avesso, né? Tá no lado avesso. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Venho, conto um, dois. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Faço três correntes. Venho aqui e faço um ponto baixo. Vou fazer mais um. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Aí, venho no próximo, olha só. Venho no próximo, a argolinha e faço um ponto baixo. Vocês veem que a gente emenda sempre da mesma forma, né? Muda na parte do motivo menor e muda na parte que a gente emendou aqui, ó. E muda um pouquinho aqui, mas sempre é a mesma repetição. Então, você vai pegando o jeito e vê que não é complicado. Fiz aqui as duas correntinhas. Aí, eu conto um, dois. Na terceira correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Conto um, dois, três. Venho aqui e faço um ponto baixo. Olha só, já emendei os dois. Emendei os dois. Aí, nós vamos fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. A gente não fez esses três pontos. Aqui, a gente vai fazer também. Três pontos. Eu vou fazer meus três pontos. Igual a gente fez aqui. Eu não vou explicar novamente, porque eu já expliquei pra vocês, tá? É só vocês observarem certinho como a gente fez. Aqui também, olha só. Aqui. E fazer a mesma repetição. Eu vou fazer os meus três pontos aqui. E já volto com vocês, senão a gente vai vir com outro motivo aqui, ó. E emendar dois nele também, tá bom? Vou terminar de fazer os meus aqui e já volto com vocês. Prontinho, gente. Já fiz aqui, ó, os três pontos. Aí, já tenho aqui o motivo menor. Nós vamos emendar nele, tá? Nós vamos emendar fazendo a mesma coisa. De toda vez que a gente vai emendar no menor. Eu só ia fazer cinco correntes. Dois, três, quatro, cinco. Aí, eu pego aqui. Faço um ponto baixo. Duas correntes. Duas correntes. Conto um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Um, dois, três. E no próximo intervalo de agulhinha, faço ponto baixo. Faço um, dois, três, quatro, cinco. Volto pro motivo menor. E faço um ponto baixo. Você sempre observe pra não deixar ficar torcido, tá? Faço duas correntes. Conto um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Três correntes. Na próxima agulhinha, faço um ponto baixo. A gente emendou aqui já. Aí, agora, eu vou fazer a continuação aqui, ó. A mesma coisa que a gente fez aqui, tá vendo? Vamos fazer esses pontos aqui até no final aqui. Quando chegar aqui no final, eu venho no primeiro pontinho aqui. E faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas pra formar o nozinho e já arremato o fio, tá bom? Vou fazer as minhas aqui. E já volto com vocês, tá bom? Não tem erro, tá? A mesma coisa que a gente fez. Os mesmos pontos. Mesma quantidade de correntinha que a gente faz nesses pontos aqui, ó. É a mesma coisa. Vou terminar aqui e já volto com vocês. Prontinho, gente. Já terminei aqui, ó. Já cortei o fio. Agora, nós vamos nessa parte do meio, tá? Eu já adiantei aqui. Fiz esses dois que eu gosto de deixar adiantado. Agora, você sabe certinho como a gente faz, tá? Agora, eu venho aqui e vou emendar aqui no meio, ó. Esse aqui. Igual a gente fez aqui, ó. Tá bom? Aí, eu venho aqui. Já fiz os dois aqui pra adiantar. Aí, eu faço três correntes. Três correntes. Venho aqui. E dentro do ponto e faço um ponto baixo. Faço três correntes. Venho na próxima argola aqui. E faço um ponto baixo. Emendei aqui, ó. Agora, nós vamos emendar esse motivo aqui, ó. Vou emendar dois. Como sempre, como eu falei pra vocês, a gente emenda dois. Cada motivo maior, a gente emende dois aqui, ó. Emendei aqui. Aí, eu vou emendar aqui no motivo menor. Fazendo cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo. Observar pra não pular nenhum espacinho, tá? Aqui tem emendado. Venho aqui e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntes. Conto um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Faço três correntes. Venho no próximo aqui e faço um ponto baixo. Vou emendar mais um, fazendo cinco correntes. Dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo. Duas correntes. Ponto um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Um, dois, três correntinhas. Venho e faço um ponto baixo. Emendei dois. Vamos ver aqui pra vocês verem que é a mesma repetição. Olha só. Agora, nós vamos fazer o quê? A mesma coisa aqui, ó. Os três pontos, ó. Aqui também nós temos que fazer os três pontos. Vamos fazer os três pontos. Vem que, igual a gente fez aqui, ó. Mais um motivo. Aqui. Emendar dois. E fazer o restante aqui. E arrematar o fio, tá? Eu não vou mostrar pra vocês como é que eu já expliquei. A mesma repetição que a gente fez aqui, tá? Vou fazer as minhas aqui. E falo de vocês aí, que eu já volto com vocês pra gente iniciar aqui também. Que é a mesma repetição, tá? Mas eu vou iniciar com vocês, tá bom? Só vocês observarem certinho que é a mesma coisa. E ir fazendo aqui também. É a mesma coisa, tá bom? Vou terminar aqui e já volto com vocês. Prontinho, gente. Já aqui terminei, olha. Fiz aqui a mesma coisa. Agora nós vamos tirar essa parte aqui. Eu vou pegar o motivo aqui, que já dei um adiantamento, acabei adiantando três pontos aqui. E agora nós vamos emendar aqui, ó. A mesma coisa a gente fez aqui. Vou fazer três correntes. Um, dois, três. Um, dois, três correntes, volto pra cá e na próxima agora eu faço um ponto baixo. Emendei. Agora eu vou vir aqui e emendar dois aqui, no motivo aqui. Vou fazer a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho e faço um ponto baixo. Duas correntes. Conto um, dois, três e faço um ponto baixo. Três correntes. Venho aqui e faço um ponto baixo. Aí, é a mesma repetição. Eu vou fazer aqui, par de vocês aí, tá? A gente emenda dois aqui também. Vamos emendar mais um aqui, ó. Tá bom? Aí eu vou fazer os três pontos, que são esses aqui, ó. Vou fazer os três pontos aqui também. E aqui eu não vou pegar mais nenhum motivo. É igual a gente fez aqui, ó. Aqui eu virado, tá vendo? Dobradinho. Vai dar dobrado. Aqui também é a mesma coisa. Eu vou vir aqui. Eu vou fazer os três pontos aqui e vou fazer esse aqui junto com vocês, tá bom? Pronto aqui. Já fiz os três pontos. Aí aqui vocês viram que a gente tava... A gente veio fazendo os pontos de assim. Iniciou aqui. Aí eu vim aqui nesse quadradinho e emendei. Aí depois nesse. Desse lado a gente vai... Vou começar, ó. Vim aqui os dois últimos. Aí eu venho nesse e emendo aí nesse. Olha só. Vou fazer cinco correntes. Duas, três, quatro, cinco. Aí, observa aqui os dois últimos quadrados. Aí eu venho nesse e faço ponto baixo. Duas correntes. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco correntes. Aí eu venho aqui nesse quadradinho aqui, que é o último, olha só. E faço um ponto baixo. Duas correntes. Ponto um, dois. Na terceira correntinha, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Vim na próxima galinha e faço um ponto baixo. Então, vocês veem que só muda isso, né? Que a gente, como tava rotando de assim, aí vocês observem os últimos dois quadradinhos. Aí vem aqui no penúltimo, mas depois no último. Aí observando pra não pular, tipo, vim aqui, aí depois nesse e deixar esse quadradinho sobrando não pode. Aí agora a gente vai, já emendou os dois aqui, aí eu venho, vou emendar aqui, ó, tá vendo? Na lateral. Igual a gente emendou aqui no meio, ó, seguindo na mesma direção. Aqui do lado também a gente emendou, olha. Isso. Aí aqui também a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou fazer três correntes. Uma, duas, três. E faço um ponto baixo. Três correntes. Aí eu venho e faço a continuação. Fazendo esses pontos aqui, olha só. Eu vou fazer aqui, quando chegar aqui, eu arremato aqui, ó. Olha só, gente, né? Aqui. Vou terminar de fazer os meus aqui, ó. Lembrando que essa parte é de baixo, ó. Tá bom? Vou terminar aqui e já volto com vocês pra nossa segunda carreira. Prontinho, gente, aqui, ó. Já está pronta aqui essa primeira parte, né? Agora vamos pra segunda. Vai ficar assim, ó. Vai emendar assim. Esses três pontos vai ser emendado aqui, ó. Com três aqui também. Vai emendar dois aqui. Aqui vai ser feito um ponto igual aqui na lateral, ó. Vai emendar dois aqui. Aqui vai ficar três pontos igual aqui. Vai emendar a terceira, né? Carreira. Vamos emendar dois aqui. Aqui também vai ficar um ponto. Na lateral, como aqui. Aí emendamos dois aqui. Aí tô mostrando pra vocês mais ou menos porque nós vamos deixar essa parte. Vamos virar assim, ó. Pra ficar mais fácil. Tá bom? Pra emendar. E eu vou passar pra esse lado aqui a mesma coisa. Pra ficar mais fácil. Então, você é assim, olha. Vamos pegar a linha. Fazer o ponto de início. Quando vocês aprenderem já a pegar a prática, aí vocês podem estar iniciando. Por onde vocês quiserem, tá? Eu gosto de primeiro fazer esses pontos aqui, ó. Que é emendar dois aqui. Primeiro fazer um aqui, que é a lateral. Emendar dois aqui. Aí fazer os três pontos, que são esses três. Aí emendar aqui. Aí depois eu venho fazendo aqui, ó. Emendando aqui nessa parte aqui. Mas aí quando vocês pegarem prática, aí vocês fazem da forma. Que é o que vocês acharem melhor. Eu vou fazer o ponto, o tal ponto que é esse aqui, ó. A lateral. Fazer o primeiro ponto que vai como ponto baixo. Faço três correntes. Uma. Duas. Três. Segura e faço mais cinco correntes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Vem aqui. E faço um ponto baixo. Faço três correntes. Vem na próxima argola aqui. E faço um ponto baixo. Agora eu vou emendar o motivo menor fazendo cinco correntes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Venho. E faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Três. Conto um. Dois. Na terceira correntinha. E faço um ponto baixo. Conto um. Dois. Três correntes. Vem aqui. E faço um ponto baixo. Eu me dei um, vou me dar mais um, não, que são dois. Colto um, dois, três, quatro, cinco correntes. Observe aqui pra não deixar torcida. Vem aqui no próximo, na próxima argolinha e faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Colto um, dois. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. Um, dois, três correntes, venho aqui e faço um ponto baixo. Aí, aqui, vai ser assim, ó. Lembrando que essa parte é pra baixo, tá? Nós viramos assim, vai ficar mais fácil pra emendar. Aqui, nós vamos fazer os três pontos que são esses aqui, ó. Tá vendo? Vamos fazer ele. Vou fazer os meus aqui, você sabe como é que a gente faz, tá? Vou fazer só um pra vocês relembrar aí, que são uma, duas, três correntes. Seguro, faço mais cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo. Faço um, dois, três correntes. Venho aqui no próximo e faço um ponto baixo. Então, vou fazer os mais, os outros dois aqui, que são três. E já volto com vocês, tá bom? Prontinho aqui, eu já fiz os três pontos aqui, olha. Agora, nós vamos emendar aqui, igual a gente fez aqui. Vamos vir aqui com o nosso motivo menor. E vou fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego aqui, faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Ponto um, dois. Na terceira corrente, faço um ponto baixo. Três correntes. Venho aqui, faço um ponto baixo. E vou emendar mais uma. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui. Faço um ponto baixo. Um, dois. Venho aqui, um, dois, três. E faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Venho aqui e faço um ponto baixo. Vocês vão esquecer só ponto baixo e correntinha. Ponto baixo e correntinhas que é emendado a saída toda, né? Agora, eu vou fazer esse ponto aqui, ó. Que é a lateral, né? Eu vou fazer aqui e já volto com vocês. É a mesma coisa que a gente faz nesse ponto aqui, ó. A gente vai fazer um aqui, tá bom? Pronto aqui. Fiz aqui o ponto. Agora, vem aqui, ó. Eu vou emendar dois aqui. Vou emendar aqui primeiro. Depois, aqui. Mais cuidado pra não pular um quadradinho, né? Fazer na forma correta, porque senão vai dar errado nas próximas... Desse próprio motivo que foi emendar, né? Aí, pra emendar aqui, eu vou fazer cinco correntes. Dois, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço um ponto baixo. Faço duas correntes. Ponto um, dois. Na terceira corrente, faço um ponto baixo. Um, dois, três correntes. Venho aqui e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vou no próximo aqui, quadradinho, que é o último aqui. Faço um ponto baixo. Um, dois, duas correntinhas. Ponto aqui, um, dois, na terceira. Faço um ponto baixo. Um, dois, três. Faço um ponto baixo. Aqui, agora, nós vamos emendar aqui, ó, gente. Ó, nos três pontos. Vocês estão lembrados que eu falei que quando é no ponto já pronto, a gente só faz três correntes, né? Então, aqui, como eu já tenho os pontos prontos, eu vou fazer três correntes. Três. Ó, venho aqui, no primeiro aqui, faço um ponto baixo. Um, dois, três. Volto aqui. E faço um ponto baixo. Um, dois, três. Venho pra cá, no segundo ponto. E faço um ponto baixo. Um, dois, três. Volto pra esse aqui, faço um ponto baixo. Olha só, emendei os dois, olha. Agora, vou emendar o terceiro. Um, dois, três. Venho aqui. Um, dois, três. E faço um ponto baixo. Um, dois, três. Venho aqui e faço um ponto baixo. Aí, aqui, ó, como é que fica? Aí, tem esse motivo aqui. Vocês veem que sobrou quatro, né? Ou seja, dois aqui. Vou emendar os dois aqui. E aí, esses dois quadradinhos vai ser no próximo motivo aqui, ó. Vocês veem que todos os quadradinhos aqui vai ter que ser preenchidos. Então, já emendei os três aqui. Eu vou emendar aqui agora, ó. Fazendo a mesma repetição. Pra gente emenda aqui, ó. Você vê que não muda, tá? Vou fazer cinco correntes. Venho aqui, faço ponto baixo. Faço duas correntes. Aí, vem no terceiro correntinha, olha só. Faço ponto baixo. Volto, faço três. Faço três correntes. Venho aqui e faço um ponto baixo. É a mesma coisa, então. Vou fazer aqui, emendar os dois. E já volto com vocês. Fiz aqui o último. Dois, três correntinhas. Pra fechar, aqui a próxima golinha, você vem aqui, ó. No ponto, tá? No primeiro pontinho. E faz um ponto baixíssimo. Dois correntinhas pra formar o nó. E já corta o fio. Olha só como é que fica. Agora, nós vamos vim aqui. Olha só. Aí, nesse aqui, nós vamos usar só mais um. Motivo menor que vai vir aqui, ó. Vai ser, vai ficar os três pontos igual aqui, ó. Entre eles. E aí, vem aqui com o motivo emendar. Não tem muita... Não tem diferença, gente. Isso vai dar... Você vai fazendo, vocês vão ver que é super fácil. Vocês vão pegando o jeito. Olha só. Eu vou fazer os três pontos aqui. Na verdade, eu vou fazer o primeiro ponto aqui, esse aqui, ó. Vou fazer o primeiro ponto aqui. Aí, vem emendo esse. E volto com vocês. Pronto. Eu já fiz aqui o pontinho aqui, que é esse. Emendei os dois. Igual a gente fez aqui. Emendei aqui também. E já fiz os três pontos aqui, ó. Agora, eu vou amendar aqui. Vou virar aqui, fica mais fácil. Vou amendar aqui. Vou fazer uma. Duas. Três. 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 Quatro. Cinco. Vem aqui, ó. Depois, eu venho nesse. Vem aqui e faço um ponto baixo. Faço uma. Duas correntes. Uma. Duas. Três. Na terceira correntinha, eu faço um ponto baixo. E a mesma repetição, igual vocês estão vendo. Três. Vem aqui e faço um ponto baixo. Cinco correntes. Vem aqui no próximo quadradinho. Faço um ponto baixo. Duas correntes. Um, dois. Na terceira corrente, faço um ponto baixo. Faço uma. Duas. Três. E no próximo, faço um ponto baixo. Olha só. Agora, o que a gente vai fazer? Emendar aqui, ó. Pra emendar aqui, nós vamos fazer três correntes. Uma. Duas. Três. Vem aqui.